A semana pode tá ficando santa, viu? Mas a gente não, viu? Tem gente que acha que vai pro céu. Nem pro céu da boca, mulher. A gente tá pensando que é assim, é? É três céus, viu? Nem no primeiro tu chega. Fazendo um monte de coisa errada. Pegando o macho dos outros, destruindo o casamento, dando o golpe. Devendo principalmente aos outros. Que pega o dinheiro dos outros e não paga e tu vai pro céu. Ai, mulher. Troca esse teu CD de pirataria, essa menina. Tá pensando que é bonito, é? Tá enganando os outros. Solta, solta! Que mãe acordou espalhada, viu? E bom dia, porque sim... As vezes acorda com você que nas redes sociais, menina. Não dá nem tempo nem de lavar a fossa. Você quer conhecer uma pessoa. Conviva com ela 24 horas. Durma com ela. Ou deixa ela participar do seu dia a dia. Pra você conhecer qual é o melhor inimigo da sua vida. É o fim dos tempos. Hoje em dia é babado, viu? Por isso que eu não deixo minha vida de... De mulher fácil. Entendeu? Porque, minha filha, hoje em dia você tá na mão das pessoas. Comendo amarrado. Ou ela descobrir as suas qualidades e defeitos. Ah, minha filha, é babado. O buraco é mais embaixo, né? Relacionamento de hoje em dia. É você botar seu inimigo dentro da sua vida. Oxe, que susto. E glamourosa, corpo sarado. Por você, todo empinado. Fitibe, se sussurrou e correu. Bichadão, bichadão. Venha correndo. Pega seu bobozão. E o quê? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não quero saber de nada. Que eu me acordei em tabacada do juízo. Pra dar umas colhambação em um é um minuto. Solta o anjo, Gabiru. Hoje é quando terça-feira, é? Quem vive de pau é cupim. Vem, acorda, vem, mulher. Escova essa boca. Solta o anjo. Deixa de viver a vida dos outros. E vai cuidar do corno do teu macho. Aí, eu tenho um cacete do macho. O macho sabe minhas qualidades e defeitos. Depois é pra redes sociais me acabar. Aí, eu vou me tornar quem? Eterna flor de lins. Entendeu? É, mulher. Relacionamento é babado. Ô, gente. Ninguém sabe o que a gente vai fazer. O que a gente vai entrar. Se faz, se não faz. Não, mulher. É babado, viu? A vida, viu? É orar e vigiar. Porque minha filha. Relacionamento. E a intenção das pessoas é lhe botar num buraco. Entendeu? Quando finaliza a relação. Tem uma coisa que é cada um pro seu lado. Lado direito e lado esquerdo. Mas tem coisas que a gente vê assim. Será que eu fiz certo de me envolver com esse pano de chão? Porque é babado. É guerra das estrelas, né, menina? É guerra das estrelas. Calypso. E o macho, hoje em dia, é tudo biscoiteiro. Que é tudo fácil. Que é uma entera. Não vá, meu amor, catiando, pensando. Que hoje em dia os machos um estão com os outros. Entendeu? Uma broderagem. Acuenta, broderagem. Os héteros. Um fazendo com o outro. E se tiver um aquezinho das mapleses. Entendeu? E das monergepe. É que eles querem mesmo, né? E tem tantas aí pelo mundo que soltam tanto o aqué, vi. Aí esse menino não faz nada da vida. Como é que esse menino tem essas coisas? Oi, foi o pai que deu. Foi a mãe que deu. Acuenta. A mãe não sabe nem o pai sabe. O que é que o filho tá fazendo 24 horas? Do nada tá aparecendo umas coisas. Tá vindo de onde? Sei não. É duas mulheres aí com três pernas. Que tão dando a eles. Essa agonia do cacete. E a mentira é? Oi. As bestas, né? Porque as cobras feitas, elas além de pegar, elas usam e abusam e jogam fora. E não dá nada. Só um truque da galinha morta. Acuenta. Aí tem outras também. Tem mulher que trabalha até pra suscitar homem. Estamos preparadas pro fim dos tempos, gente. A qualquer momento Jesus pode voltar. Tem mulher hoje em dia que trabalha nas cozinhas dos outros. Entendeu? Até pra sustentar a mulacha de um homem. Não é que papel. Não é o fim dos tempos. Mas eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu só tô dando minha opinião assim, né? E falando relato da sociedade. Porque eu também não sou santa não, viu? Eu sou mais suja do que o lixão de Mãe Lucina. Na dia Avenida Brasil. Mas... Tem umas bobinhas também que sugerem a passar por esse tipo de situação. E eu vou tá pegando meu aqué pra tá sustentando o macho, ué. Tu tá aí a vexada da cabeça igual a minha, hein? Pelo amor de Deus. Ai, mulher. Tu some das redes sociais. Eu tô morrendo de saudade de Bianca Nicole. Ai, de não sei o quê. Vai tá vendo meu rosto constantemente 24 horas. E zoa, mulher. Eu tenho que sumir também, aparecer. Agonia do cacete. É. É, 200, 100 conto, 300 conto. Ó. É o quê, menino? Cauã. Cauã Reimo, é? O ator global, a cuenda. Tem macho que é assim, né? Eu sou o que tu é Cauã, hein? Que o macho tem uns 40 anos, né? Nem parece, né? Aí tem uns meninos que querem um emprego. Um emprego das... 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 Das iludidas. Tô nervosa. Eu não me acordei boa, viu? Ai. Teve um boy que pediu 300 e pouco pra uma amiga minha. Aí disse assim... Bem bom água, viu? Porque água é vida. A cuenda. A fina, dia é quê? Depois eu dei dois e trezentos reais. Trezentos e pouco. Me empresta aí. Olha a Lulaíno. Olha a Lulaíno. Olha a Lulaíno. Olha a Lulaíno. Já tem outras que ainda perguntam. Você quer um refrigerante? Você já jantou? Você tá precisando de alguma coisa? Quer alguma carteira de cigarro? Quer mais cerveja? Já tem umas que são difíceis e outras são fáceis. Gente, eu não me acordei. Só tô dando piada pra ninguém, não. Eu tô falando a realidade. Tu já jantasse, fulano. Tá precisando de alguma... Tá precisando de alguma coisa? Eu quero ver se fulano vai te mandar alguma coisa. Quando tu tiver precisando. E não falando direct das tuas amigas. Ô, amigo, eu tô precisando de uma inteira. Eu tô precisando de uma coisa. Tu pode me ajudar. Gente, eu não tô falando o nome de ninguém. Tô citando o nome de pessoas, tá? Ai, ai. Eu me lembro mais de outras. Que quando tem festa... Na barra... Ela quer levar um batalhão de pessoas. Hoje eu quando tenho o Natal da Vila... Quer botar um maracanã todinho dentro de Penedo. E assim vai, né, gente? Porque eu tenho umas pessoas que... Que vem na minha mente. São tantas, entendeu? Que é babado. Mas sabe qual o problema? Que a gente que é mulher... Entendeu? Que dorme de calcinha, que usa camisola. Quer fazer os homens de gente. Mas homem só tem que... Que pegar, minha filha. Fazer de bolinho. E joga fora. E quando ele der as costas... Já tá outro entrando. Eu não vi, menina. Não haver uma situação aqui dentro de... Nessa choupana de marimar. Nesse muquifo. Que quando eu saio você tem tanta falta. Ai, aqui tem tantos momentos adoráveis. Ai, o macho entrou aqui dentro desse quartinho. E eu fechei a porta. E tem outro macho no primeiro quarto. Eu disse... Não, menina. Minha tia que chegou agora. Que ela tá resolvendo os negócios aí. Pra ela não te ver. Mentira. Eu tava com outro macho trabalhando. Entendesse. E quando terminei o trabalho eu fui pro outro. É minha filha o mundo é das cobras. E viva a melhor. Dentro da floresta. Tudo bem? Boa noite. Bom dia. Não sei qual é o horário que vocês estão me vendo. Mas pelo menos tá bonitinha, né? Como é que vocês estão? Eu tô bonita. Eu tô linda. Ai, obrigada. Gostasse. Tu não gostou, não? E eu tô tão preocupada que eu não vou nem dormir mais. Passando pra avisar que dia 3, numa segunda-feira, no mês de abril, tem um aniversário que é só um bolinho, né? Segundo ano, né? Vai ser um escândalo. Entendeu? Convidado não convida outros. Convidado, entendeu? Se é uma festa que já tá selecionado. A quantidade de pessoas, entendeu? Se você não foi convidado, meu amor, você de uma pessoa ou de outra região, se controla que você se contenha, se manque no seu devido lugar. Porque, entendeu? Simpatia e educação e noção é pra poucos, tá? Meu bem. Se você não foi convidada pro aniversário de Danilo, não vai fazer falta, entendeu? Fique no seu devido lugar. Lembrando a vocês, gente, que a festa, tá, meninas? É com look neon, entendeu? E um quilo de alimento, entendeu? Se não tem alimento na sua casa, já peço vizinho. Mas não esqueça disso, porque vocês são lindas. E dia 3, tem um bolinho novamente, João Pessoa. Será que Bianca Nicole vai pro aniversário de Danilo esse ano? Claro, meu amor. Quem não vai é você. Meu amor, eu sou madrinha desse aniversário. Eu que entreguei pra João Pessoa e região e etc. E região e assim vai. A Paraíba, o Pernambuco. Foi tudo, entendeu? E assim, elas ficaram incomodadas. Ai, será que Bianca vai esse ano que não sei o quê? Meu amor, se preocupe com sua vida. Não vá por mim, não. Eu não tenho nem mulher, nem filha, nem fia. Nem tô devendo a ninguém, não, viu? Tá tudo pago e sempre viva. Menina, elas ficam incomodadas. É porque eu uso zóias? Eu uso um perfume da Calvin Klein? Todo mundo tem o direito de ser feliz. Mas elas se incomodam tanto com a minha imagem. Será que ela vai? Vou, não. Eu não vou, não. E o aniversário vai ser tudo. Vai estar todas essas atrações lá. Lembrando que vai ser maravilhoso. É só um bolinho. Entendeu? João Pessoa. Eu amo. Amo João Pessoa. Amo Santa Rita. Amo Tibiri. Ai, ai. Baix. É Baix, né? Eu acho que chama assim. Cabedelo. Ai, que sonho. E assim vai, né, minha filha? Como não amas João Pessoa. Os homens paraibano. Ai, chegou, fico mole. Como não amas João Pessoa e a Paraíba. E é cada um por si. Deus por todas. Viu? E lembrando que ele não é nada seu. Portanto, a gente pega mesmo. Portanto, meus amores, quem não foi convidado. A Simã, que fique no seu devido lugar. Entendeu? Que vai ser só um bolinho. Segundo ano. Enjo, pessoal. Aniversário do queridíssimo Danilo. Tá? Lembrando para as Big Big. Para as Churume. Para as Baba Yaga. Para as Bandinha de Bolsa. Que não esqueça do alimento, tá? E o look da festa neon, querida. Se não tem condições de comprar roupa neon. Peça um cartão emprestado, gata. Mas se mantenha no padrão. Com o tema da festa, viu? E não esqueça do alimento. Ah, eu não tenho comida em casa. Peça o vizinho, querida. Mas não chegue só com o seu rosto, não. Tá, gata? Um beijo de Bianca Nicole. Para todas novamente esse ano. E quem não foi convidado. Não vai fazer falta, tá? Meu bem. Um beijo lindas. Tenho uma surpresinha para vocês na Conta Reserva. Para quem não segue. Siga o meu perfil da Conta Reserva. Felizmente. Acabou. Os dias de vida. Que pena, querida. O querido. Ah, é uma surpresa do nada. Não sei de onde veio. Ai, mama. Felizmente. Os seus clones não podem existir. De jeito algum. Siga o Minha Conta Reserva, viu? O que foi isso que aconteceu com você, minha filha? Não é a mamãe? Não é a mamãe? A mamãe não é assim. É da turma da Mônica, é? Me morde. Me morde. Menina do céu, que tanto caco de dente é esse na tua boca? O que aconteceu com as minhas arpias? Elas envelheceram tão rápido. Quando eu escutei aquele barulhozinho assim, eu disse, não. Não, não. De novo, não. Menina, o que foi isso que te deram? Que tu ficou com o rosto todo abestalhado. É o rosto abestalhado. Tu vai morder quem com tanto dente? Olha que mulher engraçada, menina. Olha pra isso. Oi, gente. Eu sou uma artista da terra. Vocês estão gostando? Vocês estão se sentindo bonita? Que autoestima lá em cima. Que felicidade de ter vocês todos os dias aqui. Colado rosto com rosto. Entendeu? Menina, mas não sobra não, tá? O que vale é o dinheiro. Um par de sapato é uma bermuda. Entendesse? Ou umas notas de onça ou de peixe. Entendeu? Uma transferência. É isso que eles querem. Ele não querem meu rosto. Ele querem outra coisa. Tchau.